Onde está aqui? Titica 2! Desaperta um bocadinho e sinto, é? Também começa a só se apertar tudo. Não tem muito pra ver, eu sinto que não tem muito. Cubano, ok. O sinto não tem muito pra ver. Eu vou me matar do coração e comecei a trazer esses grifes. O sinto não tem muito pra ver. Tem mais a ver aqui, essas... Esse grifo aqui tá me cansado. Dá-lhe, 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 mande os dons. Sinto o toque! Sinto o toque! Sim, pessoal, mas daqui... Eu quero arranjar essa mulher pra passar malha. Não vai, aqui tem bons cuidados. Um cafreca, depois eu nasci meu braço. Cafreca... Eu não sei cafreca. Um abraço não, eu sou um palito. Ué! Não começa a... Uma mulher vai te dar. Nós sim, não temos muito pra ver. Solta! Mãe do zangue! Sinto o toque! Sinto o toque! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Sinto o toque! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Sinto o toque! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Báculo! Eu é, eu é Báculo fuiz! Esse toque não vai dar bum! Garina com perna e bumbum! Galinha não segue pato! Toma leque com esse gajo! Tem molho conforme o rato! A pensa que eu tô com rato! Vale fazer muita estala! Hoje eu quero comer cana! Ninguém me ganha na cama! Vem cá com muita grana! Báculo fuiz! Báculo fuiz! Senta mãe! Agora sim! Agora sim! Mãe dos homens! Sim senhora! E tens participado nos shows? É! Tem tipo o serrote da Rádio Despertar e ela fica comigo a fazer fotos! Vais fazer agora a sessão de fotografia? Já fiz! Já acabei de fazer! Tu pensas em gravar um disco? Sim! Quantas músicas tens? Oito! Oito músicas, né? Bom, já tá! Já dá para tirar um disco! Já dá! E essas, as melhores são essas que tu cantaste? Hum... Já! E tem... Tem um rebolo também! Ok! Tá bem! Bom, e tu te conheces? Estás no meio de muitos artistas? Te ajudam, te apoiam a participar no espetáculo? Sim! Inclusive a noite e dia, sempre que eu tiver um espetáculo... E aí ela ligar para mim... Uhum... E aí eu venho para casa dela e vou me fazer um espetáculo! Bom, bom! Bem, olha... Eu acho que... Há promotores de espetáculo que devem fazer espetáculos belíssimos, espetáculos bons, com pessoas maravilhosas! Olha aqui! Nós temos aqui, temos artistas que já são praticamente só um espetáculo, sem às vezes irem para o palco, a sua forma de apresentar, a sua forma de ser... Eu gostaria muito que um dia estivessem a fazer um espetáculo... Levassem também Titica 2 e a Titica 1 e a Fechamé! E a Fechamé! Mas tinha que ser... O guião tinha que ser... Titica! Depois, Titica 2! Ah, mãe! E pronto! Acredita no seu sucesso! Vai correr tudo bem! Vais mandar charalto então! Cumprimentos à tua família e todos aqueles que conhecem! Um primeiro beijo vai para a minha Plea Vanim, uma amiga que me apoia muito, estudando Marta do Ganda! E o Digitão Nível também! Um beijo! E a minha staff é Superstar! Sim, senhora! E a... Mandar charalto e tudo, não sei o quê! E também do meu terminal! 938-09-27-07! 938-09-27-07! Sim, senhora! Esta foi a nossa conversa com a mãe do Zong! Sim, senhora! Minha bro! Sim, senhora! Minha cota! Eu não sei se eu vou chamar minha cota! Eu estou... De respeito já já a minha cota! Talvez com todo o respeito! E continuo! Não liga! Todos os insultos! Não liga! Eu tenho orgulho quando recebo pessoas que não têm nem problemas com preconceito! Que não têm problemas com insultos! Tivemos cá o Quilombo! O Quilombo bateu um... Sim, senhora! Nós temos cá deficientes físicos também que não têm problemas de preconceito! E nós hoje estamos a receber aqui titica dos que também não têm problema de preconceito! O preconceito vence o mundo! Portanto, minha irmã, obrigado! Muita coragem! Muita coragem! Muita coragem! Vão te telefonar para participar em espetáculo! Enfim! Cada vez que te convidarem para o espetáculo se afia mais! Se grifa mesmo! Você tem que mostrar que você é aquilo que é! Tá bom? Ok! Muitas felicidades! E primeiro nós, segundo, terceiro e quarto depois os outros! Tá bem? É aquilo que tu gostas de fazer e nós vamos respeitar! Tá bem? Vai fechar com uma das tuas músicas boas! Que ainda não soltaste! Essa grama já é para fechar! Eu já não quero saber mais! Eu vou me despedir já! Aqui mesmo, mãe! É aqui o patrocinador! É agora! Não vi música! Não vi música! Pronto! Eu saio um disco! Mãe! Mãe do Zong! Se segura aí! É! Paz pra gata! Não sabe! Lipsuria DJ! Lipsuria DJ! Lipsuria DJ! Não consigo fazer mais! Pico! 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 Mãe do Pico! Lipsura! Eita o Pico! Sempre a subir Não, com com garra Com garra Mãe do Zonde Sempre, 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 sempre Sempre a subir Na casa, um abraço Assim não, não sei Fica ali, de lado